Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimos irmãos, hoje no Santo Evangelho, nós percebemos já a perfilha, a malícia, a maldade dos chefes dos judeus, dos pontífices e dos fariseus, de matarem o nosso Senhor Jesus Cristo. Que fazemos nós? Este homem faz muitos milagres. Todos irão crer nele. Quer dizer, nosso Senhor que fez tantas coisas boas, tantas obras boas. Nosso Senhor que curou os cegos, os aleijados. Nosso Senhor que exorcizou os demônios. Nosso Senhor que ressuscitou os mortos. Nosso Senhor que fez o bem. E eles querem matar o nosso Senhor. O que faremos nós? Virá os romanos, irá destruir a nossa cidade, destruirão a nossa nação. É muito profética, essa leitura de hoje, caríssimos irmãos. Primeiro porque de fato, será destruída Jerusalém. No ano 70. E porque de fato, a nação, o judaísmo, irá morrer porque não tem mais sentido de existência. Se acabou a aliança de Deus, a aliança antiga de Deus, com um só povo, com uma só raça. E depois, a profecia de Caifás. Caifás que já havia matado Cristo no seu coração. E estava decidido de matar nosso Senhor. Com toda a sua maldade, com toda a sua malícia. Ele profetiza. É necessário que um só homem morra pela nação. Nós chamamos isso na teologia de uma graça gratis date. É uma graça que é dada de graça. Independente dos merecimentos da pessoa. Inclusive, independente se a pessoa está, se encontra em estado de graça ou não. Como é o caso de Caifás, que estava em pecado mortal. Por odiar a nosso Senhor Jesus Cristo. E por já tramar a sua morte. Mas ele profetiza. É necessário que um só homem morra pela nação. De fato, era necessário que um só homem. O homem por excelência, porque é o homem Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que vai morrer por todos nós. Veja, caríssimos irmãos. Que nada escapa da mão de Deus. Nem Caifás. Nem a malícia dos judeus. Nem Judas que vai entregar nosso Senhor. Os judeus hoje decretam a morte de nosso Senhor. Mas o Pai Eterno já havia decretado a morte do Seu Filho. Porque Deus amou tanto o mundo. Deus nos amou tanto que nos deu o Seu Filho. Como redenção para nós. Para nos dar a vida. E a vida eterna. Também no momento. Na sexta-feira santa. Nós vamos escutar o povo. Que irá profetizar também. Que o sangue desse homem caia. Sobre as nossas cabeças. E sobre as cabeças dos nossos filhos. Deus se utilizou para a bondade. A profecia. De fato. Que o sangue de nosso Senhor caia sobre as nossas cabeças. Sobre a cabeça dos nossos familiares. Sobre a cabeça de toda a humanidade. Que a bondade nos lave e nos purifique. E nos dê a vida nova. A redenção. Quanta malícia. Quanta maldade. E Deus transforma em bondade. Em amor. Porque os chefes dos judeus irão entregar nosso Senhor. Mas nosso Senhor já disse. Ninguém tem autoridade para tirar a minha vida. Sou eu que dou, que me entrego a mim mesmo. Voluntariamente. Como sacrifício. Nosso Senhor vai morrer na cruz. Mas nosso Senhor não vai morrer da cruz. Nosso Senhor vai morrer por amor. Nosso Senhor vai morrer por amor a nós. Porque Ele é o bom pastor. Porque Ele é o Pai misericordioso. Porque Ele é o bom samaritano. E no mistério da sua paixão. Nós vamos compreendendo todas essas parábolas. Nós vamos entendendo toda a escritura. Nós vamos entendendo toda a aliança de Deus com o homem. Caifás. Aquele que era o último representante de Deus. Da antiga lei. Vai entregar nosso Senhor. Já estava decidido. Já havia decretado. Que era necessário. Que aquele homem morresse. Pela nação. E nosso Senhor. Nós iremos contemplar. Daqui a uma semana. O excesso. Da bondade. Do amor. Do coração de nosso Senhor. Hoje nós também comemoramos. As dores. Da Santíssima Virgem. De maneira muito especial. Nas orações. A dor que Nossa Senhora sentiu. Quando viu Nosso Senhor morto na cruz. Ser transpassado por aquela. Por aquela lança. Aquela dor. Nosso Senhor não sentiu. Porque o seu corpo. Já estava sem vida. Era um corpo já inanimado. Aquela dor. Sentiu a Santíssima Virgem. A profecia do velho Simeão. Se cumpriu naquele instante. Uma espada de dor. Vai transpassar o seu coração. Enquanto o corpo de Jesus. Era transpassado. O coração. A alma de Nossa Senhora. Também era transpassada. Porque ela no altar da cruz. Dizia assim. A vontade de Deus. Ao sacrifício. A entrega. Do seu filho Jesus. Ela é a corredentora. Porque ela se uniu. Ao sacrifício de Nosso Senhor. Como ninguém. Ela disse sim. Fia-te. Faça-se. Desde Nazaré. Até o Calvário. Até a sua assunção. Dizendo sim. A vontade de Deus. Peçamos a Nossa Senhora. Que nos ensine. A amar. E a sofrer. Por amor a Nosso Senhor. A amar a paixão de Jesus. E a unir os nossos sofrimentos. As nossas dores. A paixão redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora. Que constantemente fazia aquele caminho. A via sacra. O caminho sagrado. O caminho da dor. O caminho doloroso. Que o Seu Filho Jesus fez. A tradição. Os historiadores nos dizem. Que Nossa Senhora. Era ela que fazia. A via sacra. Aquele caminho. Lembrando. Do sofrimento do Seu Filho Jesus. Que ela possa imprimir em nosso coração. A lembrança. Constante da paixão de Nosso Senhor. Para que nós sintamos horror ao pecado. Que nós sintamos ódio ao pecado. Porque o pecado é a causa da paixão do nosso bom Deus. Que ela interceda por nós. Que ela nos ensine a sofrer. E que ela nos ensine a amar no sofrimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E Sua Mãe Maria Santíssima. Que ela nos ensine a sofrer. Legenda Adriana Zanotto